Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer este modelo de trama de pérolas para costurar no chinelo. Aqui eu estou usando uma agulha número 3 na área 035, pérolas 3mm, pérolas 4, pérolas 8 e pérolas 6mm e vou usar uma pérola gota, tá bom? Começo com a pérola gota e a pérola 8. Desse jeito vou usar aqui primeiro a pérola gota, uma pérola 8mm e mais uma pérola 8. Vou fazer elas com o fundinho mais grossinho da pérola gota virado com a pérola 8mm. Eu peguei aqui uns 2 metros de nylon e vou amarrar aqui no final da linha, dando aí uns 3 nozinhos. Puxar aqui com alicate para dar mais firmeza. Vou subir por dentro de qualquer uma das pérolas gota, tá bom gente? Você vai precisar também de uma agulha de miçanga. Olha só como fica, vai ficar desse modelo aqui. Vou cortar o excesso da linha e agora vamos subir com minha agulha por dentro de qualquer uma das pérolas gota. desse jeito aqui eu já vou colocar uma pérola 8mm e uma pérola gota com o fundinho mais grosso dela virado para a pérola 8. Vamos subir por aqui e essa parte ela é repetitiva, tá bom? Então eu vou ensinar aqui o começo e vou adiantar o vídeo um pouquinho. Passo aqui por dentro da pérola 8 e da pérola gota e vou acrescentar uma pérola 8mm. Olha só, o nylon saiu aqui de baixo, passei aqui de cima para baixo a linha e vou subir novamente por dentro da pérola gota. Agora vamos adiantar um pouquinho, tá bom? Ó... Adiantei o mesmo passo a passo, agora coloquei uma pérola 8mm e desci aqui por baixo. Eu contei aí a quantidade das pérolas, vou subir em uma das pérolas gota e vamos fazer aqui o bordadinho, tá bom gente? Para fazer essa parte aí do lado, nós vamos usar aqui a pérola 4mm também. Então eu vou amassar aqui a pontinha do meu nylon porque eu vou trocar de agulha. Olha só, essa agulha tem um fundo bem pequeno, você pode amassar o nylon que ela passa de boa. Essa é a agulha para miçanga. Olha gente, agora vou usar pérola 4mm também. Coloco uma pérola 4mm. Olha onde o nylon saiu, tá vendo? Coloco também uma pérola gota. Aí vou pegar mais uma pérola 4mm, uma 8mm, uma pérola 4mm, uma pérola 4mm. Vai ficar desse jeito aí, ó, que eu mostrei para vocês. Vou descer dentro de qualquer pérola, tá bom gente? Do lado. Descendo dentro da pérola gota. Olha, esse vídeo é um vídeo de live, eu estou falando por cima, ó, desci aqui na pérola gota, vou subir aqui na próxima. Desse jeito. Agora nós vamos colocar mais uma pérola 4mm, uma gota, desse jeito. Uma pérola 4mm de novo, uma 8mm, uma 4mm e uma gota. Nessa sequência aí que eu vou estar mostrando, tá vendo? Olha só. E agora nós não colocamos a pérola 4mm, igual nós colocamos do outro lado, porque eu vou usar essa 4mm aqui, ó, e vou estar descendo por dentro da pérola gota. Agora vamos subir novamente por dentro de uma das pérolas. Qualquer lado, tá bom gente? Vou fazer essa volta aqui por dentro das pérolas. É por isso que eu peguei a agulha fina, tá bom? Porque se você fazer com agulha grossa, é muitas voltas, então não vai passar. Vou subir dentro dessas também. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa também as notificações, para você não perder nenhum vídeo. Agora eu desço por essas. Olha só pessoal, como tá ficando. Agora vamos subir nessa aqui, somente na pérola gota, tá bom? E vamos acrescentar aqui mais umas pérola, sendo que uma pérola vai ser uma 4mm, uma 8mm e uma 4mm. Ó, agora vamos descer por dentro da pérola gota, vai ficar desse jeito. Agora eu vou descer por dentro dessas pérolas aqui, para nós colocar o miolo da flor, que é uma pérola 8mm também. Ó, agora eu vou passar por dentro da próxima pérola. E do mesmo jeito que nós fizemos aqui do lado esquerdo, nós vamos fazer ali do lado direito também, tá bom? O mesmo passo a passo. Se você não entendeu, volta o vídeo mais um pouquinho, para você entender tudo direitinho, tá? É o mesmo passo a passo. Já vou estar adiantando para vocês daqui a pouquinho. Ó. Mesma coisa que nós fizemos lá, você vai fazer aqui também. E a parte da borda, pessoal, é 8 pérolas 3mm, que nós vamos colocando, tá bom? Acabei cortando o vídeo aqui na hora errada, então, o mesmo que eu fiz ali, você vai continuar fazendo. Toda vez que a linha sair em cima da pérola gota, você vai colocar 8 pérolas 3mm. Ó, vai colocar 8 pérolas 3mm, vai descer por dentro da próxima pérola gota, tá vendo? Desce e vai subir de novo. Sobe por dentro da próxima pérola gota, coloca mais 8 pérolas 3mm e vai dar continuidade. Sempre pulando uma pérola 8, tá vendo? Como a linha já saiu aqui na frente, você vai pegar as pérolas de novo e já vai vendo como vai ficando, tá bom, gente? Ó, coloquei as minhas pérolas, vou pular esta pérola 8, vou passar por dentro dessa. E vai fazer isso até chegar ali na frente, próximo a outra pérola que nós já enfeitamos, tá bom? Olha só. Repetitivo esse processo aqui, tá, gente? Já vou estar aqui adiantando o vídeo para mostrar para vocês. Ó, agora que saiu nesta próxima pérola, passei por dentro da pérola 3mm e vamos colocar somente 6mm. Porque eu vou usar uma pérola emprestada de cada que eu já coloquei, tá bom? Coloquei 6mm, passei ali, ó, peguei uma pérola emprestada dessa e dessa também. Então, vamos continuar colocando 6 pérolas agora, voltando, tá? Eu passei por dentro da gota de uma pérola 3mm. Vamos colocar 6 pérolas e vou passar por dentro de mais uma pérola 3mm, que é dessas que nós já colocamos. Ó, lembrando que é só 6 pérolas agora. Passo por dentro dessa 3mm e da pérola gota. Desse jeito, você viu que é bem facinho, né, gente? Ó, vou subir por dentro da pérola gota e de uma pérola 3mm. Vou colocar mais 6 pérolas. Ó, passo por dentro da pérola 3mm. Desse jeito. Aí vai ficando assim, gente. Já vou adiantar o vídeo e você vai fazer o mesmo jeito, tá bom? Ó, aqui eu já adiantei um pouquinho. Então, quando eu adiantei o vídeo, eu vou subir por dentro dessas pérolas gota, porque nós vamos fazer o babadinho aí na parte de cima também. Então, vou passando aí por dentro de todas as pérolas, até sair lá na pérola 4mm de cima. Essa aqui eu coloquei lá em cima, tá? Ó, quando eu sair aqui na pérola 4mm, você vai continuar. Ó, agora vamos usar a pérola 3 de novo. Olha só, gente. Aqui nessa parte, ó, vamos colocar as pérolas. Somente 5 pérolas 3mm, tá bom? Porque as pérolas que tem aqui em cima é as 4. Então, se eu colocar mais, vai ficar muito alto. Ó. Aí eu passo por dentro dessas duas pérolas, 3 é número 4. Passei dentro da primeira e vou passar agora dentro da segunda. E vou continuar colocando 5 pérolas. Pra o babadinho ficar bem bonitinho. Ó, passo por dentro dessas duas. E coloco mais 5. Colocando mais 5 pérolas. 5 pérolas. Agora eu vamos descer por dentro de todas essas pérolas. Para sair lá na outra ponta, pra nós continuar fazendo o babado na parte de lá também. Tá bom? Você vai fazer isso aí. Do mesmo jeito que nós fizemos nessa outra ponta, você vai fazer na outra, colocando 5 pérolas 3mm. Tá bom, gente? Tô passando aqui até sair lá. Para nós dar continuidade. Passei por dentro dessas pérolas do meio. Fica mais fácil. Agora eu já tô chegando aqui na pérola gota. E vou passar na pérola 4. Continua, pessoal. O mesmo passo a passo, tá? Aqui já estou finalizando. Essa etapa. Aí, como a minha linha tá pequena. Eu vou finalizar dando uns nozinhos aqui dentro das pérolas. Pra cortar a linha. Pra nós colocar a linha nova. Pra continuar fazendo o trabalho. Então, você pode dar uns dois nozinhos. Três. E depois corta o excesso da linha. Com o dentro do nó dentro da pérola. Dou mais um nozinho aqui na frente. Para ficar no capricho. Agora eu vou cortar a linha. Agora vamos fazer a outra parte. Que é essa aqui, tá bom? Em breve eu vou estar postando a videoaula de como costurar meus chinelos. Então, você já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Para não perder a videoaula. Aqui eu vou pegar mais uma linha. Tirei aqui mais ou menos um metro. Desse jeito. Aqui eu vou passar a linha por dentro dessa pérola do meio. Ó. Tem que ser na parte de baixo, tá bom gente? Na parte de baixo do bordado. Eu vou colocar três pérolas 6mm. São pérolas ABS. Desse jeito aqui eu vou passar por dentro da pérola 8 de novo. Com o meu nylon. Eu segurei ali na ponta da linha para não soltar. E vou passar por dentro de todas as pérolas 6. Antes de sair lá na ponta da linha. Para eu estar amarrando. Amarrei aqui a ponta da linha. No nylon. Três nozinhos. E vou esconder o nó dentro da pérola 8. Puxando. Agora nós escondemos. Se você quiser cortar o excesso da linha. Você já pode cortar, tá bom? Agora pessoal, vamos dar continuidade. Vamos fazer aqui a parte da curva. Eu uso somente duas pérolas 3mm. Três nozinhos de perdão. São 6mm. Aí eu passo por dentro de todas elas novamente. Até sair aqui. Agora esse aqui é o pé esquerdo. Então para não fazer o pé direito de novo. Igual eu já fiz. Você vai olhar ali o seu chinelo de qual lado. Você vai começar, né? Continuar fazendo o trabalho. Se você continuar fazendo esse lado. Vai ficar errado, tá vendo? Então você tem que fazer. Para ficar certinho. Começando dessa pérola aqui. Tá bom? Então. Para dar continuidade. Para ficar certo. Você tem que prestar atenção nessa parte. Ó. Certinho. Vamos dar continuidade. Continuando pegando três pérolas 6mm. E fazendo a famosa trama cabeça de Mickey. Essa parte é repetitiva. Vou continuar aqui fazendo um pouquinho com vocês. E depois também já adianto o vídeo. Toda essa parte vai ser do mesmo jeito, tá? Sempre você vai subir em duas pérolas. E pegar três. Onde saiu o nylon. Você pega três pérolas. E já vou adiantar. O mesmo passo a passo. Olha. E já finalizei. Fiz a trama aí. O tamanho que eu queria. Dei três nós. Escondi o nó dentro da pérola. E cortei a linha. E aqui do outro lado. Vai ser também uma trama cabeça de Mickey menor. Vai ser esse aqui, ó. Aí vou fazer aqui do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. Só que eu não vou colocar duas pérolas. Vai ser toda ela feita com três pérolas. Ó. Eu passo por dentro. Subi por dentro das pérolas que eu já coloquei. Até sair ali antes que tá a linha pra nós amarrar. Tá bom? Agora eu amarro. Amarro aí com os três nozinhos bem apertado. Puxo com o alicate pra ficar mais firme. E vou esconder o meu nó dentro da pérola 8mm. Puxando. Vou cortar o excesso da linha. Que é a pontinha lá. Vou subir por dentro aqui de duas pérolas. E vou continuar colocando três. Lembrando que essas pérolas são 6mm. E já vou também adiantar o vídeo. Adiantei ali um pouquinho. E já estou colocando aqui a quantidade certa. Vou passar por dentro dessas pérolas novamente. Para finalizar. A gente tá nozinhos aqui. Três nozinhos aqui. O suficiente. Passa por dentro da pérola. Depois para esconder o nó. Você tem que puxar um pouquinho. Aqui na frente eu dou mais um nozinho. E puxo pra esconder ele. Pronto pessoal. Se você gostou. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa as notificações. Assiste também o próximo vídeo que está aparecendo aí.